Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, dia 23 de maio, terça-feira da sétima semana do Tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Você que pela primeira vez nos encontra aqui, seja bem-vindo também no nosso canal aqui do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário sempre, toda vez. Isso é importante para o YouTube. Quem quiser ficar mais perto de nós, na descrição desse vídeo, você vai ver que tem link, tá bom? Para grupo de Telegram, WhatsApp e você vai por aí recebendo os nossos conteúdos e tudo aquilo que a gente faz de evangelização aqui no nosso canal do YouTube. E muito disso é feito também enquanto paróquia, santuário São José de Alto Piquiri. As nossas transmissões das missas, lembrando você que amanhã é quarta-feira. Toda quarta-feira a gente faz memória de São José e somos santuário São José. Você é convidado a estar conosco toda quarta, seis da manhã e três da tarde, tá bom? E desfrutar dos benefícios de estar rezando num santuário, as indulgências, as promessas, os pedidos, enfim. Todos são muito bem-vindos a estarem aqui conosco. Vamos ao evangelho de hoje, João 17, do 1 ao 11. Diz assim, Agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Pois dei-lhes as palavras que tu me deste e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Essa é a oração, o discurso, a oração sacerdotal de Jesus que se encontra apenas no Evangelho de São João. É o Cristo sacerdote diante do Pai, orando e intercedendo pelos seus. Uma oração belíssima que nós vamos ler, meditar um pouquinho ao longo dessa semana. Esse capítulo 17 aqui de São João, que tem início com a oração sacerdotal. Cristo que é sacerdote. Cristo que é mediação e ponte entre Deus e os homens. Isso é o sacerdote. Aqueles que participam do sacerdócio de Jesus, pelo sacerdócio ministerial, sacramento da ordem, no grau do presbiterato, que são os padres, e no grau do episcopado, que são os bispos. Talvez essas palavras, às vezes, não soam tão comuns aos nossos ouvidos. Presbítero, presbiterato. Presbítero é o nome teológico, elegante, do padre, do sacerdote. Então, o sacramento da ordem, que é o que constitui alguém para o serviço do povo de Deus, tem o grau dos diáconos, o diaconato, e tem o grau dos sacerdotes. O grau dos sacerdotes são os presbíteros, os padres e os bispos. Então, o bispo e o padre participam diretamente do sacerdócio de Jesus. O bispo tem o sacerdócio pleno. Os padres, presbíteros, participam do sacerdócio do seu bispo. E é aqui que Jesus está, então, como o grande sacerdote, rezando. Pai, chegou a hora e ele pede, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Mas veja, glorifica o teu filho. Jesus está pedindo aqui a cruz, né? Porque onde é que o filho Jesus vai ser glorificado? Nós estamos na última noite de Cristo aqui. Então, Jesus está pedindo pela sua Páscoa, pela sua morte e ressurreição. Jesus está pedindo pela cruz e pelo túmulo vazio. Jesus está pedindo para viver uma Páscoa, mas que começa e passa pela cruz. Glorifica o teu filho, ou seja, cumpre totalmente de uma vez e logo em mim a tua vontade. Mesmo sabendo que a tua vontade me leva para uma cruz, para um dar-se totalmente de mim. Portanto, os sacerdotes são chamados também a dar-se totalmente de si, se crucificarem com Cristo pela salvação do mundo. Então, Jesus ansiava por isso. Ansiava por não reter nada em si. Ansiava por se dar totalmente, por salvar logo. Jesus ansiava por se derramar de amor, de louvor e adoração ao Pai e em favor da humanidade. E à medida em que nós vamos contemplando esse sacerdócio de Jesus, crescendo na santidade, nos unindo a ele, todos nós, daí não só os sacerdotes, vamos sendo despertados nesse desejo sacerdotal da nossa alma, de sermos um pouco sacerdotes, ainda que você não seja padre. Te dar a vida, consumir a vida. E entender que quando Deus nos permite e nos visita com uma cruz, com uma missão, com algo que exige de nós um amor gratuito e às vezes até sem fruto ou recompensa, nós estamos sendo glorificados em Deus. Pode ser que nós estejamos sendo glorificados no olhar do mundo, que olha para nós, acha que a gente é um bando de coitados, de tadinhos, tem até dó de nós, ainda fala que Deus me livre, passa pelo que você passa. Mas o cristão de verdade sabe que a doação de uma cruz, o acolher uma cruz, é a sua glória. E é aquilo que glorifica a Deus. Quem dá mais glória a Deus é aquele que por amor a Deus sofre, se doa, se sacrifica e se consome. Se na sua vida você está fazendo ou vivendo algo, você fala, padre, eu faço isso aqui por amor a Deus. Ótimo, você está glorificando a Deus. Os anjos e santos do céu estão reconhecendo e louvando, os demônios do inferno estão gemendo de raiva. Deus te enxerga, Deus te reconhece, Deus te retribui. E sim, pessoas maduras na fé também são capazes de olhar, achar bonito e admirar. Agora, esse mundão, carnal, esse tanto de gente que às vezes até dentro da igreja é mundana, de cabecinha, que só entende a vida pela dinâmica do sucesso, das vitórias, aí muita gente até vai ter dó de você. Muita gente tem dó de mim também, acredite? Mas quem vive a luz do Espírito Santo, esse sabe reconhecer os que estão sendo glorificados pelo Pai e glorificando ao Pai através das suas cruzes. E aí Jesus vai resumir. Ora, a vida eterna é... Vou até passar meu verde palmeiras aqui, gente. Olha lá. Ora, a vida eterna é esta, que coisa. Que eles te conheçam a ti, ó Pai, como um único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a vida eterna passa por um conhecimento. Reconhecer a Deus como um único Deus verdadeiro e aceitar Jesus Cristo na potência, na beleza da sua palavra e do seu evangelho. E aí Jesus vai dizer que eu te glorifiquei na terra, Pai. Glorificou como? E levei a termo, até o fim, a obra que me deste para fazer. Gente, nada glorifica mais a Deus do que a gente terminar de fazer o que a gente começou, seja nas pequenas obras da vida e do cotidiano, mas esse levar a termo a obra que me deste para fazer. Deus deu a você e a mim uma obra que precisa ser levada a termo, ao fim. Qual é essa obra? Eu recebi uma obra em relação a mim mesmo. Eu sou a grande obra da minha vida. Eu preciso cuidar de mim, zelar por mim, santificar a mim e zelar pela minha salvação. E eu preciso levar isso a bom termo. Eu não posso falhar nessa obra da minha salvação. Deus também me confiou uma salvação em relação às pessoas que são mais próximas a mim, ao próximo. Qual é a obra que Deus nos confiou em relação ao próximo? Ela precisa ser terminada e levada até o fim. Deus também nos confia uma obra mais vocacional em relação à igreja, ao mundo, à sociedade. Isso precisa ser levado até o fim. E Jesus está dizendo eu te glorifico porque eu terminei de fazer. Eu fiz até o fim. Então, o que a gente começa, a gente precisa terminar. E nós começamos essa obra lá no nosso batismo. Confirmamos e renovamos isso lá no sacramento da Crisma. Ampliamos isso pela ordenação sacerdotal, pelo sacramento do matrimônio. Vamos atualizando isso também, às vezes ampliando isso. Ao longo da nossa história, Deus nos chama a um serviço, a uma boa obra, a um ato de fé, de evangelização. E aí Jesus está dizendo é preciso terminar o que começou. Que história é de ficar desistindo? De ficar querendo dar um tempo? É preciso terminar? E aí Jesus vai dizer que e eles guardaram, Pai, a tua palavra. Você os confiou a mim, mas eu dei a eles a palavra. Eles guardaram a tua palavra. Dei-lhes as palavras que tu me deste e eles as acolheram. Portanto, meus queridos, o evangelho que a gente escuta, que a gente prega, que a gente grifa, que a gente escreve, medita, são palavras que vieram da eternidade, que vieram do céu, que são confiadas a nós. E essas palavras têm verdadeiramente o poder de nos guardar em Deus, né? E aí Jesus vai dizer ao Pai nessa oração, tudo que é meu, Pai, é teu e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Que coisa linda! A minha vida é para que Cristo Jesus seja glorificado nessa minha vida aqui. Eu existo para que Jesus seja glorificado, amado, conhecido, honrado, servido, desejado. Que meta grande! Que chamado honroso! Portanto, meus irmãos, nós não estamos vivos só para ganhar dinheiro, perder 4, 5 quilos, entendeu? E provar para os outros que o nosso candidato é melhor, que o nosso time de futebol é que é bom, sabe? Nós estamos vivos. Para que Jesus Cristo seja glorificado em nós, através da nossa fé, das nossas boas obras e através da cruz que a gente carrega por amor a Deus e com amor ao próximo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto